Olá, minhas delicinhas da internet, meu nome é Marilyn Dini e hoje eu vou conversar com você de casa sobre relacionamento aberto. Ficou curioso pra saber o que eu vou falar neste vídeo, então bora comigo que eu vou mostrar. E eu sempre deixo aqui embaixo, na e-book de informação, vários links, sendo que um deles é a Fórmula da Reconquisa, onde você vai ter dicas incríveis para reconquistar o grande amor da sua vida que por algum motivo você perdeu. Relacionamento aberto não é uma coisa nova, né, é presente aí em muitas sociedades já há muitos anos, existem sociedades que são poligâmicas, né, homens que ficam com muitas mulheres e mulheres também que têm vários parceiros aí, então não é uma coisa nova. Mas trazendo agora pra pós-modernidade, é um assunto bastante interessante, né, porque, primeiro, que relacionamento aberto não vai ser um relacionamento pra qualquer pessoa, né, você tem que se avaliar se você vai se sentir confortável em ver o seu parceiro com outra pessoa. E isso tá tudo bem, né, existem pessoas que têm formas de amar diferenciadas e são monogâmicas por excelência, e isso tem que ser respeitado, sabe, eu acho que existem diversas formas de se relacionar com o outro, a poligamia, o relacionamento aberto é apenas mais uma forma, e você tem que se analisar e ver se você suporta, se você tolera essa situação. É importante também que você faça isso não por pressão do outro, né, porque existem muitos homens que, inclusive, acabam pressionando a sua parceira aí pra ter relacionamento aberto, sendo que abre só pra ele, né. Aí quando a mulher começa a se relacionar com outras pessoas, a coisa começa a ficar mais delicada. Então, existem sérias questões aí que vocês precisam discutir muito, né, porque é necessário ter muita transparência pra se viver esse tipo de relacionamento. Porque se com duas pessoas já existem as dificuldades que a gente conhece, quando coloca um terceiro alimento aí na parada fica mais difícil ainda. Porque vai ser um relacionamento premiado por muitos desejos, né, o seu desejo, o desejo do seu parceiro e o desejo de uma terceira pessoa. Se as coisas não ficarem bem transparentes, bem conversadas, a probabilidade de dar ruim vai ser maior. Outra questão que a gente tem que apontar quando a gente fala em relacionamento aberto, você nunca deve abrir o seu relacionamento pra salvar o seu relacionamento atual. Imagina, se o relacionamento já tá ruim, você coloca a responsabilidade em um terceiro pra salvar, isso não é legal e não vai funcionar. Outra questão quando a gente pensa em relacionamento aberto, né, quem vai ser esse terceiro, né, vai ser alguém conhecido, vai ser uma pessoa que não é conhecida, como que vai ser o acordo que vai ser feito, né, os dois ao mesmo tempo vão se encontrar, quais são as regras que serão estabelecidas. Isso é muito importante porque se não ficar bem claro a proposta, o relacionamento atual tende a se desgastar cada vez mais. Tem muita gente que se questiona, ah, mas se o meu parceiro se apaixonar por outra pessoa e tudo mais. Bom, a questão de se apaixonar por uma outra pessoa pode acontecer tanto em relacionamentos monogâmicos como em relacionamentos que não são monogâmicos, né. Eu acho que uma coisa não tem nada a ver com a outra. Mas, se as coisas não ficarem bem conversadas, bem claras, pode sim haver um desgaste na relação, como eu falei, não vai ser fácil lidar com outros desejos, né. Já é difícil estar em relacionamento a dois, imagina a três, a quatro, a cinco. As questões são muito mais delicadas e precisam de um cuidado muito maior. Essa é a minha opinião sobre o assunto e eu quero saber também a sua. Me deixa aqui embaixo nos comentários o que você acha sobre relacionamento aberto, se você estaria em relacionamento aberto, como você vê essa questão, tá bom. E se você gostou desse vídeo, não se esqueça de deixar um gostei pra mim aqui embaixo. Isso é muito importante para o crescimento do meu canal aqui no YouTube. E tem aquele botão que eu sempre falo por aqui, inscrever-se. Apenas um clique que você já estará inscrito. Me siga lá nas redes sociais, eu vou ficar muito feliz de ter você comigo. Um beijão, mais um beijão bem grande nesse seu coração gigante. Fique na paz e até a próxima. Tchau!